Pedro Prata, CMTV, depois do jogo em Aroca disse que fez várias mexidas no plantel porque a equipa precisava de energia. Significa isto que os jogadores não estão bem preparados fisicamente esta temporada? E pergunto-lhe isto porque, por exemplo, o Benfica tem mais jogos, utiliza os mesmos jogadores e tem obtido melhores resultados. Melhor treinador na parte do Benfica, melhor preparação dos jogadores e, portanto, eu ainda não tenho essa capacidade e daí olhar para os meus jogadores e perceber que nós precisávamos de energia para aquele jogo vem da capacidade das equipas técnicas e do entendimento do que é melhor para o jogo. Eu entendi de uma forma, o treinador do Benfica entendeu de outra. Se olharmos para os resultados, vemos uma clara diferença na qualidade dos jogadores.